Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cléodio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho do xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele vai falar sobre os mistérios da Madonna Negra, vamos lá aprender? Essa tarde com chuva e a energia da internet tá meio estranho, mas a gente vai chegar lá, né? Um dia por vez que dá tudo certo, com certeza. Vamos ver então se o Buenichu entra, para que a gente possa estar conversando nesta tarde. Vamos ver. Luiz, cadê vocês? Vamos todos colocar o Buenichu no ar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde, reverenciando a energia do plano espiritual. Yes, tudo bem? Bem-vindo. Eu ia começar a oração, mas daí congelou tudo, não sei porquê. Karen, se você estiver aí, toma conta de nós. Já mandei recado, eu desliguei. Estou começando tudo de novo. Então, adorei a sua camiseta da Nossa Senhora Aparecida. É, a camiseta que a gente sempre coloca, pelo menos eu, quando estou viajando, né? Então, nós vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel, que nós fazemos todas as semanas, para que ele possa estar sempre presente em nossas vidas, do planeta Terra, de todos os reinos, de toda a nossa família, de todos os nossos amigos, colegas que trabalham conosco, e todos aqueles que nós amamos, através de todos os reinos que aqui estão, nesse momento, no Rio da Vida, conosco. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre, e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso Espírito. Nós o recebemos como privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, e afastar de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, e as influências sombrias. Fazer de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o atemparo para as más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma, Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bem, Carmen. A Madonna Negra, por mais que as pessoas não entendam a sua representatividade, ela é uma energia presente em todas aquelas pessoas que trabalham e que se colocam através da energia do xamanismo. A primeira vez que eu ouvi falar da Madonna Negra dentro do xamanismo foi justamente através de uma vivência que nós tivemos perto do mar, junto com uma professora chamada Carminha Levi. E ali eu senti que eu trilhava passos de uma forma concreta, desde o meu nascimento até aquele presente momento. E passei a estudar com maior envergadura, já que as imagens e tudo aquilo que se apresentavam para mim desde criança era, na verdade, a confirmação de que eu estava no caminho espiritual que teria sido designado através dessa Madonna Negra até o meu nascimento, vindo de outros planos dimensionais. Já que também fui batizado na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Dentro desse misticismo cristão, que às vezes as trevas nos representam e nos encolhem através dos nossos olhos, nós temos, como eu disse a semana passada, numa live, em referência a tudo que acontece no espaço aberto, aonde nós temos o grande sol central e o tempo, através do universo ou através do cosmos, sendo o útero, aonde a criação é desenvolvida por aqueles que nós chamamos de o criador de tudo e de todas as coisas. É claro que, através da luz da nossa razão, nós não vamos saber entender ou compreender melhor aquilo que nos foi dito e é dito todos os dias através daqueles que nos acompanham, que nos guiam, que nos protegem e que nos orientam. Mas, através de algumas passagens da Bíblia, sempre há famosas histórias que nós encontramos a presença da escuridão do negro através daquilo que nós queremos manifestar ou queremos criar. Deus, através do seu profeta maior, como todos nós sabemos, Moisés, foi chamado ao Monte Sinai para que estivesse face a face com o Criador ou com quem nós chamamos de Deus. E ali nós sabemos também que havia uma nuvem preta, completamente escura, aonde Moisés, se aproximando dessa escuridão, Deus estava presente, segundo ele. Isso está no capítulo de Êxodo, no capítulo 20, no capítulo 20 e 21. Só que toda essa magia que Moisés encontrou nessa primeira aliança com Deus, já havia acontecido anteriormente, através de Gênesis, no capítulo 15, quando Abraão foi chamado por Deus para que ele fosse instruído a fazer um sacrifício com seu filho, que se chamava Isaac. Mas antes de o Criador falar com Abraão, Abraão diz que naquele momento, onde ele estava em uma espécie de transe, havia toda uma escuridão em volta dele, toda uma profunda e terrível escuridão. Ali ele fala isso no versículo 12 do capítulo 15 do Gênesis. Naquela escuridão, então, Deus falou com ele longamente. E quando o sol se expôs e escureceu, Deus acabou fazendo a aliança com Abraão, dizendo, então, que ele seria o pai de muitas nações e de muitos filhos que nem as estrelas do céu podem ser contadas. Então, aquela nuvem negra que é mencionada também em 1º Reis, capítulo 8, nos versículos de 10 a 12, diz que durante a dedicação do templo de Salomão, já que Salomão é o filho de Davi junto com Bede Sabá, e o escolhido para dar continuidade ao trabalho de Davi, e escolhido também do Criador para que ele construísse o templo da aliança, aonde a arca da aliança ficaria ali dentro do tabernáculo. Aquela escuridão, novamente, ela aparece através de todos para que pudesse encher o templo do Senhor que Salomão havia construído. E todos não estavam entendendo o que significava, na verdade, aquela escuridão e a nuvem negra que entrava dentro do templo até o tabernáculo, aonde estava alojado a arca da aliança. Então, disse Salomão, o Senhor pretende habitar na nuvem escura dentro do nosso templo. Eu só quero mostrar com isso que essa escuridão nada mais é do que uma nuvem do desconhecimento de todos nós, da presença daquilo que nos afere todos os dias a partir do pôr do sol. E isso nos mostra que a partir do pôr do sol, a presença divina ela é constante na nossa vida. Enquanto a maioria de nós achamos que é durante o dia que essas influências são maiores, creiam-me que durante a noite é onde se dá todo o processo não só da criação, mas da manifestação da vontade divina e principalmente dos nossos projetos, sonhos, desejos e vontades. Nós devemos lembrar sempre que essa questão da nuvem do desconhecimento, que é a noite, que é a escuridão, sempre foi e será sendo o motivo para que todos nós nos lembremos dela, da Madonna Negra. A Madonna Negra que através de todos os nossos corpos, através de cada um do ser que nós somos, nós a entendemos de modo diferente através dessa escuridão. Não importando a cor do seu manto, porque todas elas têm um manto e nem sempre todas elas têm o manto da mesma cor. Esse significado, na verdade, do seu manto é a sua virtude, aonde ela estará dispensando a todos nós carinhosamente sempre as suas energias e através do escuridão também que abriga o seu ser. Ela nos mostra que naquela nuvem do desconhecimento nada mais é do que o dia e a noite através das nossas ações, pensamentos, palavras e sentimentos que nós nos propusemos a comungar. Se todos nós tivermos a certeza de que todos os segredos possam estar sendo revelados através dessa nuvem do desconhecimento, a noite escura da nossa alma também irá atrair para dentro de si toda aquela maledicência, toda a negatividade, como se estivesse sendo aspirado por um buraco negro, aonde tudo aquilo será renovado, transformado, como se fosse o ventre, o útero do grande criador de tudo e de todas as coisas. E ali seguramente nós estaremos sendo nutridos e vendo crescer todas as nossas vontades, que sejam elas a vontade do grande criador de tudo e de todas as coisas. Lembremos também que a prova do céu sempre será respondida como a uma coisa dívida entre o criador e todas as experiências que nós possamos ter. Muitas dessas experiências de pessoas que tiveram entre uma dimensão e outra nos contam que eles entraram no imenso e num completo escuro de tamanho infinito, mas no infinito reconfortante, aonde não se via absolutamente nada nesse escuro, mas transbordava a luz como sendo uma incongruência que nós humanos não podemos entender, mas era na verdade a mãe, a mãe que estava ali e que todos aqueles que passaram por essa experiência tiveram como sendo o útero do criador de tudo e de todas as coisas. Era a mãe e a mãe era Deus, era o criador, a fonte responsável para que tudo aquilo pudesse existir e como tudo que existe está pronto também nasce e todos aqueles que passaram por essa divinização sentiram que era uma nova vida, que era um novo renascer e que tudo aquilo que havia passado não era mais fator primordial dali por diante. A gente vê então que a escuridão é parte da nossa criação e a Madonna negra é a responsável direta para que nós nos lembremos sempre de que toda a sua vida ela está presente no seu útero através do vosso filho o mestre Jesus que através da sua amamentação nos deu a envergadura da natureza de todos os seres poderem ser curados por essa mãe divina que sempre está à nossa volta não importa em qual situação nós possamos nos encontrar devemos nos lembrar sempre que a mãe querida a Madonna negra ela faz parte dos mistérios divinos da criação e portanto ela está relacionada automaticamente com a mãe terra a mãe terra que todos nós sabemos que durante todo o tempo ela não funciona como sendo um relógio é mais parecido com aquilo que os nossos irmãos indígenas sempre nos colocaram com o tempo de espera e de gestação para a concretização de todos os nossos sonhos e isso não tem limites nós devemos lembrar que ela opera no tempo dela e não no nosso assim como o criador também o faz e agora nós devemos saber que esse tempo é o tempo da nossa maturação eu sempre começava a falar nas vivências e nos rituais que no dia 12 de outubro nós fazíamos na Pax aonde milhares talvez centenas de pessoas passaram durante mais de 20 anos fazendo esse ritual e olhando no semblante e as lágrimas de cada um ali derramadas naquele salão eu dizia que numa igreja no sul da Itália em Salerno está escrito na soleira que a escuridão é a mãe da luz então nós temos que sentir que a Madonna Negra através de inúmeras catedrais da Europa ela se manifesta com realeza ela não se não se manifesta apenas com seus mistérios por isso que a maioria das Madonas Negras recebem uma coroa para que seja mostrado a todos a sua majestuosidade e a sua grandiosidade nas suas curas e nas suas benevolências através das suas graças a maioria das Madonas Negras estão concentradas na França ali na França a figura misteriosa da Madonna Negra está representada em todas as catedrais nas catedrais onde praticamente elas foram encontradas sejam em grutas sejam através das raízes das árvores seja através de alguma coisa subterrânea em rios e em todos os lugares a onda Madonna Negra tenha passado ou tenha deixado a sua marca elas possuem um magnetismo diferente da tradição das deusas lembrando que ela também é uma deusa mas a sua magnetização é diferente dos seus arquétipos e da sua ancestralidade ela tem a face escura da grande mãe dos atributos do poder da fertilidade do mistério e da sabedoria da mãe terra nós devemos encarar que a sua origem aponta para antigas representação das deusas do antigo mundo que nós ainda precisamos compreender melhor e estudar melhor na questão do matriarcado eu falo de Lilith eu falo de Sibeli eu falo de Isis eu falo de Carla e assim na França como foram localizados mais de 300 virgens negras hoje a gente poderia enumerá-las em apenas metade 150 porque a maioria foi quebrada a maioria foi pintada de branco a maioria foi roubada e a maioria pode estar também na mesa ou pode estar nas prateleiras e até mesmo nos cofres dos colecionadores a mais famosa das madonas negras da Europa são três e a gente poderia enumerar como sendo na catedral de Châtel na França onde também está presente o labirinto o mesmo labirinto que está presente no nosso centro espiritual que é a Pax e lá nós tivemos para reverenciar a Madonna Negra em Chá a outra é a Nossa Senhora de Montserrat na Espanha aonde nós também estivemos presente peregrinando com toda a família Pax que estavam naquela viagem e depois em Chechová que fica na Polônia aonde é feito cerimônias e festivais a todas atribuídas as curas e as benevolências e as graças feitas pela Madonna Negra daquele país todas as estatuetas mais pós renascentistas nós mencionaremos apenas duas nós mencionaremos Nossa Senhora de Guadalupe no México que nossa família Pax também esteve presente reverenciando sobre uma energia fortíssima como poucas vezes eu vi no planeta e também não poderíamos deixar de dizer a Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil aonde também já estivemos em peregrinação Carmen eu e Joseph como também outras pessoas que vieram de outros lugares do planeta e sempre levamos também para receber as bênçãos e as graças da nossa Madonna Negra a Madonna Negra nós poderíamos pensar mas bueno da onde surgiu a Madonna Negra primeira da onde surgiu toda essa força e essa magnetização que você fala que é diferente de toda a parte de ancestralidade que vem de outras mães que nós conhecemos e que nós já estudamos como sendo também a força da Mãe Terra como todos vocês veem nós temos muitas mães mas todas elas se concentram numa só eu tenho a Madonna Negra em meu ser justamente pela questão do grande sol central e o espaço do universo ou o espaço do cosmos que funciona como um grande útil na criação do grande criador de tudo e de todas as coisas a mais frequente correspondência que se faz com a Madonna Negra é na verdade Isis a grande mãe egípcia ali aonde praticamente todas as questões esotéricas espiritualistas ainda podem estar para ser decifradas ela representa na verdade segurando e amamentando seu filho Horus o culto de Isis que se difundiu do Egito para todos os países do Mediterrâneo e dali para toda a duração do Império Romano e do Império Romano se extrapolou passando para a Grécia passando para todos os outros portentais de sabedoria que aconteceram no mundo antigo nós sabemos que depois do Egito a Grécia reinou e ali quando a Grécia reina as suas Madonas negras são Sibeli e Diana e aonde elas faziam o seu trabalho em Éfeso na Grécia onde a família Pax também esteve presente em perignação vejam vocês que nós estamos acompanhando de uma forma ou de outra não apenas o caminho de Maria ou de Mãe Maria ou de Maria Madalena ou os caminhos portentosamente se definiram através de um pré-renascentismo mas sim nós estamos fazendo a ligação da Madonna Negra com o cristianismo fazendo então uma relação eu diria até harmônica equilibrada sem um perder a face e a majestisidade de outra nós sabemos que apesar da cristianização de todo o culto na Idade Média seja ele na África seja ele no Oriente porque até então o mundo ocidental não havia ainda recebido ou tido conhecimento de toda essa espiritualidade da Madonna Negra muito pelo contrário nós estávamos ainda dentro dos limítrofes aonde a Madonna Negra exercia o seu trabalho e a sua expansão energética e durante a Idade Média então muitas estatuetas das Virgem Negras foram confeccionadas para serem repostas nos lugares aonde elas foram achadas ou aonde elas estavam e foram destruídas e ali foram erigidas novos templos ou novas igrejas cristãs e através desse modelo o respeito em relação aos mistérios da Madonna Negra eles foram mantidos sejam eles sendo encontrados em cavernas em grutas embaixo de árvores ou nos antigos tempos que são considerados pagãos mas na verdade todas as deusas pagãs também como Sibeli Artemis e Écate sempre tiveram a sua formação em disponibilidade através da fé de todos aqueles que comungaram através do seu coração e da sua energia e ali sim foram atingidos os primórdios da Idade Média aonde os tempos foram erguidos e essa energia foi mantida não só na Europa não só na África não só no Oriente quiçá na Ásia mas que também veio um pouco para o Ocidente trazendo e consagrando a Mãe Divina para todos nós através da nossa fé a Madonna Negra portanto é a Mãe Terra através dos seus altares através das referências e localizações aonde ela foi encontrada sejam fontes de água como eu disse grutas até montanhas foram encontradas as Madonas Negras através de esconderijos criptas inclusive subterrâneas das igrejas católicas elas também foram encontradas ali nesses lugares comprovando na maioria das vezes que a sua preservação através da sua simbologia e magnetização tinha não só um aspecto telúrico através da sua representação nas suas estátuas mas era na verdade uma íntima conexão com a energia da Mãe Terra então nós devemos lembrar que a Madonna Negra é a Mãe Terra e tem os seus atributos de fertilidade sensualidade expressão instintiva e expansão que são ausências na figura da Mãe Santíssima do Mestre Jesus Maria esses atributos estão mais presentes na verdade na figura de Maria Madalena Maria Madalena que foi considerada pela igreja cristã como sendo uma pecadora uma prostituta arrependida foi omitido foi omitido taxativamente das suas obras das suas páginas como sendo na verdade uma participação dos primórdios do cristianismo com a sua verdadeira condição de companheira que de fato foi do nosso querido e amado Mestre Jesus a Madonna Negra portanto tem uma semelhança justamente com Maria Madalena a eterna companheira do Mestre Jesus e hoje Chorran do sexto raio o Rubi Dourado a Mestra Nada que faz um trabalho extraordinário junto a toda fraternidade branca universal e de acordo com todo esse folclore com todas essas lendas com todos os estudos na verdade ali na França Maria Madalena chegou ao pequeno porto de Saint-Marie de la Mer treze anos após a crucificação acompanhada por Maria mãe do Mestre Jesus acompanhado de Maria mãe de João Batista e também de José de Arimateia conta-se que ela viveu ali por trinta anos em reclusão na gruta de Saint-Gome no sul da França assistindo e curando doentes conforme consta dos arquivos do mosteiro ali localizado devemos lembrar também que teve um grupo da Pax da família Pax que fez essa jornada no sul da França e fez essa jornada do caminho de Maria Madalena eu e Carmen não podemos estar presente mas o grupo foi e nos honrou com a sua energia do nosso centro espiritual e ali no sudoeste da França a maior concentração que já existiu de estátuas da Madonna negra cuja inspiração teria sido exatamente Maria Madalena supostamente também mãe do filho de Jesus que é uma grande iniciada Maria Madalena como foi através dos essênios e representante dos atributos do escuro da nuvem negra da grande mãe enquanto Maria a mãe de Jesus refletia a face luminosa do sol anualmente então ali na pequena cidade de Saint-Marie de la Mer torna-se o centro de uma grande visitação de todos os povos não apenas os franceses numa gigantesca celebração feita por milhares de ciganos vindo em peregrinação a referência de todos os cantos sejam eles da África do Oriente Médio da Ásia ou da Europa ali para consagrar aquela santa que todos nós reverenciamos também todos os anos em homenagem a ela e a sua energia magnética Santa Sara de Cali uma santa de origem obscura misto misto de uma deusa hindu com a personagem bíblica ou possível filha do mestre Jesus que se chamava Sara que todos vocês que também já assistiram filmes em relação a isso sabem que na verdade o grande cálice era o ventre de Maria Madalena e ali essa estátua de cor negra que se encontra dentro de uma cripta todas aquelas pessoas que vão para essa homenagem para essa celebração trazem presentes guirlandas de flores votos e pedidos são abarrotados e amontoados ao redor de toda a gruta aonde está a imagem de Santa Sara de Cali e ali é depositada junto aquela milagrosa estátua todos os pedidos em relação a cura e todos aqueles que necessitam naquele atual momento de suas vidas as bênçãos e as graças a favor através de todas as bênçãos daquela estátua no final a estátua em procissão é levada até o mar onde as orações e os cânticos são a ela designadas e então ela é banhada na água do mar do oceano para que sejam renovadas todas as suas qualidades de cura fertilidade e abundância como era feito nos rituais de antigamente com a lavagem das estátuas de Hera Sibeli e Isis os poderes da Madonna Negra então são incontáveis mas que na maioria das suas estátuas encontradas são na verdade centro de poderes de todo o planeta Terra e eu já falei aqui e vou repetir porque esses lugares onde as Madonas Negras foram encontradas e depois medidas e refeitos são os cálculos todas elas estavam em centros de poder ou linhas de forças telúricas que nós chamamos de leilines ou as veias do dargão por isso seus poderes mágicos de cura proteção e fertilidade são magnetizadas implantadas nesses lugares e nas suas imagens que são levadas e despertadas pelos nossos corações pela fé que nos traz então as Madonas Negras há inúmeros relatos de milagres presenciados por peregrinos há pilhas de votos e agradecimentos àqueles que visitam permanentemente as Madonas Negras estejam elas aonde estiveram porque a nossa fé é na verdade o poder eterno da mãe divina dentro da mãe terra cuja magia foram captadas e preservadas pelos mistérios através das suas imagens do qual nós chamamos de Madonna Negra vamos então agora fazer uma oração a querida e sagrada mãe aparecida a nossa Madonna Negra acompanhe comigo mentalmente querida mãe nossa senhora aparecida venho a teus pés com o coração repleto de confiança sei que és minha mãe sei do poder intercessor que tem juntos a Deus sei que aquilo que pedires ao pai para o meu bem e para a glória dele me será concedido por isso mãe meu coração está também repleto de gratidão pelas graças que já alcancei por seu intermédio e pelas graças que ainda vou alcançar mãe imaculada com simplicidade e carinho te chamamos de aparecida quiseste aparecer e na tua pequena imagem pescada no rio paraíba por simples pescadores eu te peço mãe que esta imagem seja sempre para nós um sinal da tua presença material e espiritual em nossas vidas a vossa imagem foi apanhada na rede mas não veio inteiro primeiro foi pescado o vosso corpo e depois a vossa cabeça é mais um sinal forte da ação de Deus o Criador na vossa imagem estão nos dizendo que Deus o Criador quer que nós vivamos a unidade do natural e do sobrenatural no nosso dia a dia assim como é na noite após noite assim como a cabeça não pode viver separada do corpo não pode viver em nós a fé separada da vida ajude-nos mãe a viver sem presta unidade mãe aparecida escolheste um rio para vir até nós queres com certeza nos dizer que o vosso filho é o rio da água viva no qual devemos beber temos sede sede de Deus do Criador da vossa presença mãe nos ajude a saciar essa sede na vossa imagem de barro nos fala mãe que nós somos barro na mão do oleiro divino e na vossa mão modele-nos mãe modele-nos segundo a vontade do nosso pai e sempre em nós a imagem de Deus o Criador for quebrada pela nossa fragilidade humana restaura-nos de novo ó mãe aparecida tua presença poderosa quebrou as amarras que floravam através da vossa ajuda quebra também mãe em nós o poder do mal e livra-nos da corrente do egoísmo da injustiça do orgulho da vaidade da falta de fé e de esperança ó querida e sagrada senhora aparecida padroeira do Brasil abençoa esta terra que é sua abençoa através das bênçãos da ordem do progresso e da paz os teus filhos aqueles assim como é o vosso mestre Jesus ó querida mãe com confiança nós vos pedimos alcance-nos com a vossa graça e nos dá aquilo que nós precisamos silêncio sejamos sejamos o vosso manto e o vosso manto o nosso melhor abrigo o vosso olhar a certeza do amor de Deus o criador por nós lembra mãe querida aparecida de que és a nossa mãe Carmen eu não sei se eu consegui externar tudo aquilo que eu gostaria de ter externado maravilhoso como sempre todo mundo agradecendo elogiando você tem 14 minutos ainda eu sei que eu tenho 14 minutos ainda mas é um dia muito santificado para mim você que me conhece tão bem e depois de muitos anos fazendo o ritual e a cerimônia da Nossa Senhora Aparecida na Pax vendo os semblantes e os salões cheios repletos nesse dia pois é um dia de feriado aonde a maioria daqueles dias se deu com o sol com uma iluminação e uma clareza impressionante e todos aqueles que foram se serviram do altar da água e das bênçãos da Nossa Senhora Aparecida celebrando todo o seu corpo material celebrando todos os seus corpos inferiores a mãe aparecida não tive nenhum diagnóstico de termos perdido quem quer que fosse isso para nós é uma satisfação e a mostra da gloriosa presença da Madonna Negra dentro do nosso centro espiritual aonde a sua imagem nunca deixou de estar no nosso altar então eu quero aqui agradecer imensamente a oportunidade e gratificação de todos aqueles momentos que eu vivi junto com todos aqueles irmãos que devem ser centenas de milhares durante esses 20 anos aonde dificilmente eu vi em todos os anos aquele salão repleto de gente humilde buscando a presença a cura a fertilidade a prosperidade através do manto da coroa e do terço da nossa senhora aparecida gratidão 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 eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta se tem alguma curiosidade porque eu não cheguei a falar da Itália aonde no sul da Itália também existem grandes manifestações a respeito da Madonna Negra aonde foi encontrado aproximadamente entre 120 e 140 estatuetas da Madonna Negra aonde todo esse amor essa fé é levada a todas aquelas pessoas que estão na Europa também um determinado dia a várias igrejas e vários tempos aonde a Madonna Negra é representada assim também como Efes lá na Grécia tem dias e locais de festividades aquelas deusas do passado e com sua energia jamais saíram do presente local para todos aqueles que estiveram na peregrinação junto conosco e a família Pax devem ter sentido a sensação de estar em Montserrat na Espanha é algo indescritível o fato de nós termos estado em Xadre é indiscutivelmente uma fonte de energia como se fosse uma onda vibratória que atinge toda a Europa é uma coisa impressionante e todos aqueles que ainda não fizeram uma peregrinação a Basílica de Nossa Senhora Aparecida façam porque não que eu duvide mas eu acho que será uma coisa indecifrável a energia que cada um irá absorver diante da Madonna Negra brasileira já que ela é autora de milhares mas milhares mesmo de curas de milhares de milagres tudo isso feito em exposição através de salões imensos aonde os seus devotos que conseguiram as suas graças levaram os seus objetos que não precisariam mais usar e lá foram depositadas e acendido pelo menos uma vela para estar sempre presente através da luz e nos nossos corações a essa Mãe Divina Nossa Senhora Aparecida a Nossa Madonna Negra Carmen você quer lembrar de alguma coisa? Quer que eu fale de alguma coisa? Não foi maravilhoso você fez uma viagem completa nas principais catedrais que a gente teve com os grupos da Pax ao longo desses anos e adorei adorei a oração a Nossa Senhora Aparecida tenho certeza que as pessoas ainda em casa não só hoje mas depois quem for assistir vão fazer a oração para que possam sedimentar e ancorar essa bênção da Nossa Senhora Aparecida nos seus laves Então eu queria completar antes que as pessoas perguntem essa oração não é uma oração muito completa essa oração foi feita por um padre que eu conheço pessoalmente já que eu fui organizador da festa do peão aqui da minha cidade por uma década e ele abriu várias vezes as cerimônias de abertura aqui desse evento que é um dos maiores eventos eu diria aqui da capital embora não estejamos na capital de São Paulo mas vem gente inclusive de outros municípios não só da grande de São Paulo e da capital e você já teve presente nessas aberturas alguma das vezes é do padre Antônio Maria do qual nós às vezes tiramos muitas fotos ao lado dele e ele sabendo que eu era devoto e um ser batizado na igreja de Nossa Senhora Aparecida ele me deu de presente essa oração muito completa e que diz muito no fundo de cada um dos nossos corações eu não poderia deixar de expressar de quem é essa oração magnífica não é verdade Carlos? Sim magnífica mesmo super forte poderosa as pessoas estão agradecendo que você sempre dá força em todas as quintas-feiras gratidão por tantos ensinamentos eu queria apenas me reportar um pouco as pessoas em relação tem muita gente que conseguiu de alguma maneira chegar em algum contato meu e que às vezes fala se eu não mexo no Instagram se eu não tenho Facebook se eu não tenho Twitter que agora é X eu não tenho não aqui nós concentramos a nossa força na Carmen que é a nossa orientadora espiritual e através do nosso centro espiritual que é a Pax eu não busco reconhecimento eu busco servir a minha imagem não é para ser catalogada ou difundida sem ter um porquê dentro dos nossos corações então se tem trabalho eu faço se não tem trabalho eu aguardo no silêncio porque o silêncio na verdade é o grande produtor da nossa consciência e da manifestação da nossa reflexão para que possamos atingir a sabedoria eu me recolho ao silêncio quando não estou trabalhando a serviço dos planos superiores de luz e quando não estou trabalhando para eles ou estou em silêncio ou estou servindo a minha comunidade a minha sociedade a minha cidade de alguma forma para que toda a minha família sinta e veja os exemplos que são necessários assim como os meus pais fizeram comigo e hoje sigo os seus passos e nunca me arrependi disso então essa é uma pequena explicação para aqueles que me cobram para aqueles que me cobram um pouco mais de atitude um pouco mais de presença um pouco mais de solicitude talvez em alguma coisa que queiram saber mas eu sempre estarei disponível quando o trabalho aparecer se a Carmen fala quinta-feira que vem nós vamos falar sobre isso nós falaremos sobre aquilo se ela falar semana que vem é dia de Nossa Senhora Aparecida como sempre fizemos um trabalho ligado a ela eu achei por bem falar um pouquinho hoje a respeito da Madonna Negra e seus mistérios em relação ao escuro ao escuro desconhecido ao universo ao cosmos que na verdade nos parece que cada dia que passa está mais claro para todos nós que é o útero da grande mãe aonde o criador ali cria todas as suas obras para que nós possamos enxergá-las e sermos a luz que ela precisa a sua energia então Carmen como diria o mestre de São Germain palavras não são mais necessárias mas foi maravilhoso foi maravilhoso deixa eu te falar algumas coisas a Silvia da Elo Comércio beijo Silvia e Sara coloca essa oração no feed na voz do Bueno a Karina lá do Canadá beijo querida por favor compartilha essa oração nas redes sociais da Pax a Karla está perguntando fiquei confusa Kali seria a Maria Madalena? não Kali não é a Maria Madalena mas foi na verdade como se tivesse sido a imantação da energia em Santa Sara de Kali na verdade Santa Sara de Kali ela é ela é a magnetização da força divina de Maria Madalena mas a expressão real da sua filha que se chamaria ou se chama ou se chamou Sara então não era na verdade o filho do mestre Jesus e sim uma filha aonde através de toda energia feminina é dissipada toda a sua genealogia de toda e qualquer família não é através do pai que isso acontece é através da mãe sabe os hebreus hoje os judeus sabem muito bem disso que a genealogia do ser humano ela é passada através do útero da mãe para o filho ou para a filha e não o pai o pai o pai é apenas o doador quem oferece a vida é a mãe é a energia feminina o matriarcado e não o patriarcado só que durante o tempo e a sociedade inverteu esse papel ele acaba invertendo esse papel e acaba dando a situação do patriarcado como sendo uma situação superior a questão matriarcal o masculino o gênero masculino ele se comporta numa forma mais superior do que a energia feminina e não é o correto o correto é justamente o contrário é que a energia feminina possa estar dando continuidade a vida e aos seres porque todas elas nascem no útero feminino e essa é o grande relativismo que o homem vive porque se um guia o paraíso realmente se estabelecer aqui no planeta terra através da paz da harmonia do equilíbrio do amor e da luz para o bem será feito através da energia feminina porque é a única que tem condição e sabe qual é o valor da vida nós não sabemos um minuto você quer? um minuto um minuto obrigada a Boeno quero agradecer a Paula na Holanda Alzira em Limeira todos vocês a Denise no Canadá obrigada obrigada Boeno beijo no coração a Silvia quer que você faça essa vivência na Pax gratidão gratidão eu sou grato eu sou grato eu sou grato gratidão namastê família Pax que eu sou grato